Bom dia Eduardo Beltrame, bem-vindo. Tudo bem? Muito obrigado. Recém-chegado da Colômbia, foi passear. Da Bolívia? Exatamente. Foi passear na Bolívia. Passear. E agora volta para o programa para dar suas dicas da Mavalério e desses produtos maravilhosos. E hoje eu vou falar das saborosas coberturas da Mavalério, a cobertura premium. Não tem necessidade de dar choque térmico. Eu tenho aqui a cobertura ao leite, branca, a cobertura meio amarga e a cobertura black. É muito fácil trabalhar com chocolate da Mavalério. Não tem necessidade de você dar choque térmico, pré-cristalizar o produto. Nossa, é muito prático. Basta você derreter o produto, Daniel, e aplicar normalmente. Olha, gente, coisa linda. Aqui eu tenho quanta coisa bacana feita com as coberturas premium da Mavalério. Eu tenho um sapato muito bacana que você pode fazer para ganhar dinheiro. Olha que lindo, Daniel. Muito legal, hein? Basta você derreter o produto e aplicar normalmente. Serve para fazer trufa, bombom, ovo de páscoa, recheio de bolo, ganache. É muito fácil. O sabor é incomparável às coberturas da Mavalério. E olha a caixinha que ele fez, gente. Olha só, Daniel. É um porta-jonha de chocolate. Você mesmo pode fazer para vender esse porta-jonha de chocolate. É muito fácil trabalhar com as coberturas da Mavalério. E é onde você encontra, nos grandes atacadistas, distribuidores, nas lojas de artigos para a festa. Conheça toda a linha da Mavalério. Entre no nosso site www.mavalério.com.br Ou ligue agora 0800-195155 e peça informações de curso, Daniel. 0800-195155 Mavalério com produtos de qualidade internacional. Obrigado. Obrigado a você, Daniel. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado. Bom.